O Glorioso conta com mais um atleta convocado para defender sua seleção. Yarlen, atacante de 18 anos integrado ao elenco principal e destaque nas categorias Sub-17 e Sub-20 do Fogão, foi convocado para a terceira fase de preparação para o Sul-Americano Sub-20 de 2025. O jogador se apresenta na Granja Comari para treinamentos entre os dias 7 e 15 de outubro. Yarlen comemorou a convocação e exaltou o momento que vive. Fico muito feliz com tudo o que vem acontecendo na minha vida, e essa convocação é fruto de muito trabalho. Agradeço a Deus e toda a minha família que sempre estiveram comigo nessa caminhada. Agradeço também aos meus companheiros e a toda a comissão e gerência do Botafogo que sempre acreditaram no meu trabalho. É uma sensação incrível ser convocado e servir meu país honrando as cores do Botafogo. Espero evoluir e ganhar mais experiência durante os treinamentos com a seleção, mostrar meu futebol e ajudar meus companheiros, nessa preparação para o Sul-Americano. Campeonato muito importante. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.